O pebre, o atômico, então, né, mas em alguns casos, dependendo da matéria, esse problema vai ser acabado. O corpo, o corpo, a infratação, geralmente, o velho, o esposo, né, nas pessoas mais velhas e crianças. Então, eu achei que isso é. É, a Organização Mundial de Saúde, ela relata, diz que 120 milhões de crianças e idosos são educados nessas épocas de idosos. E, no momento em século, chega até a hora, né, porque chega no estágio natural, porque criança e idosos desidratam nesse caminho, porque a gente não tem aquele futuro, ela vai beber água direto, ou, como ela disse, dá logo fastigo, quer comer, ou não alimenta de nada, e aí, ela chega no caso mais velho. A gente, a gente mesmo, eu falo comigo, eu sou o vinho de beber água. Também sou. A gente passa o tempo de trabalho assim, só, mesmo assim, encher de casa, vamos beber água também. Então, assim, isso é um custo mirado, um custo mirado, não é um custo que a gente tem que beber água. Exatamente, eu já tenho que cálculo menor duas vezes por conta de beber pouco líquido, né, então, assim, essa questão de beber líquido é um custo que a gente tem que pôr na vida viária, não é só uma quantidade de agilidade médica, agilidade ré, de crise calcular na água, qualquer doença. A gente tem que beber água porque a água é vida, né, então, assim, água faz bem para a saúde. Você fala isso em os livros de quatro, de quatro horas, que é o que é mais difícil de uma água. Pois é. É muito bom.